Olá, meu nome é Jônatas e este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. Olha só, hoje vamos nos basear no texto do livro Sinopse dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e da Fonte Q, de Johan Konens. Vai ser um livro importante para a nossa reflexão de hoje. Johan Konens nasceu na Bélgica e se tornou doutor em Teologia pela Universidade Católica de Lovain, ligado ao Colégio para a América Latina, Fideidon. Ele era católico, veio ao Brasil como sacerdote de Ocesano em 72. Foi professor de exergese bíblica na PUC de Porto Alegre e na PUC do Rio. Em 1985 entrou na Companhia de Jesus, os jesuítas. Desde 86 ele atuou, na verdade atuou, infelizmente ele faleceu, e atuou, por último agora, como professor de exergese bíblica na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, onde recebeu o título de professor emérito em 2011. Ele faleceu este ano. Então, este vídeo também é uma homenagem a ele. Inspirado na obra dele, da sinopse dos evangelhos sinóticos e da fonte Q. Bom, Mateus e Lucas se apropriam da fonte Marcana e de uma hipotética fonte que seria a fonte Q. Q é uma abreviatura em alemão para Quelle, que significa fonte. Uma fonte hipotética que teria sido utilizada na redação do Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. A fonte Q é definida como um material comum, ou seja, ditos e histórias, que encontramos em Mateus e Lucas, mas que não se encontram no Evangelho de Marcos. Marcos e Q serviram de base para a redação de Mateus e Lucas. Então, eles teriam Mateus e Lucas se apropriados das falas, das narrativas de Marcos e de uma fonte hipotética, a fonte Q. Essa teoria, essa hipótese, nasceu ali no século XIX. Teve muitos desdobramentos e a gente não vai aprofundar esses desdobramentos. Então, basicamente, o que falaremos hoje partirá dessa hipótese das duas fontes. Aqui, a ideia de que Mateus e Lucas dependeram de Marcos e de uma fonte hipotética, que é batizada de fonte Q ou Wera. E dentro disso, vamos pensar na ideia de como Jesus trabalhou essa questão da promessa. O que ele daria aos discípulos como recompensa pela fidelidade deles? Nos Evangelhos sinóticos, os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, o que tu vai nos dar? Nós que deixamos tudo, o que tu vai nos dar como recompensa? Vamos pensar na resposta de Jesus a partir dessa hipótese das duas fontes. Então, a partir da tradição Q, a promessa é o seguinte, Jesus responde aos discípulos quando eles questionam o que eles receberiam de recompensa. Jesus, então, diz para eles, Vocês, os que deixaram tudo, se sentarão sob tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Lucas 22, 29 e Mateus 19, 28. Jesus diz aos doze discípulos, Vocês que deixaram tudo vão se sentar sob doze tronos e julgar sobre as doze tribos de Israel. Isso é claro, no reino dos céus. Já segundo a tradição marcana, Jesus diz, Vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim, que não receba cem vezes tanto, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, e no mundo vindouro a vida eterna. Marcos 10, 28 e 29 e Mateus 19, 29. Comparando essas duas fontes, essas duas tradições, que divergem na forma como elas tratam dessa promessa, o que elas dizem? O que Jesus diz para os seus discípulos, em termos de uma recompensa pelo fato de eles deixarem tudo e segui-lo, o que nós vemos nas diferenças dessas tradições é o seguinte, Na tradição marcana, nós temos uma promessa que é abrangente. Todo aquele que tiver deixado em, abre aspas, casas, campos e família, receberá cem vezes isso e, no final de tudo, a vida eterna. Então, a promessa em Marcos, ou na fonte marcana, da qual Mateus e Lucas também dependem, nessa fonte há uma promessa muito ampla, abrangente, que não fecha apenas nos doze. No final, Jesus, na fonte marcana, está dizendo que essa promessa é acessível a todos. Todos que tiverem deixado casas, campos e família, serão abençoados, serão recompensados cem vezes nesta vida e, no final de tudo, receberão a vida eterna. Mas, na tradição de Quelo, a recompensa é focada nos doze apóstolos e exalta a figura deles no futuro reino messiânico, dizendo, Vocês se assentarão sob doze tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Vejam a diferença entre essas duas tradições, entre essas duas memórias, sobre Jesus e sobre a promessa dele àqueles que quisessem seguir. Uma mais restrita aos doze e na fonte marcana, uma promessa mais abrangente. Essas memórias estarão sempre em disputa e nós veremos várias diferenças entre elas em vídeos mais lá na frente. Se você curtiu o conteúdo, quer ver mais conteúdos assim, mais desenvolvidos, porque ainda traremos muito mais ações sobre isso, curta o canal, curta os vídeos, comente, compartilhe e se inscreva. Valeu!